Esse é um assunto recorrente, eu tenho falado muito nessa questão, em minhas visitas ao Dr. Álvaro Azuz, a UPA do aeroporto e do Anitta, é muito difícil para o acompanhante passar três, quatro, cinco dias numa cadeira comum, e aí você olha o estado das pessoas, elas ficam muito debilitada, cansada, eu estive e passei duas noites, cheguei lá por volta das dez horas da noite e saí às seis da manhã no dia seguinte, é muito difícil porque a questão assim, vai chegando uma determinada hora, a gente não aguenta, sei que a secretária está empenhada em resolver essa questão, mas a gente precisa aí de uma agilidade, porque eu tenho falado isso já há um bom tempo, mas a população ela espera de uma resposta mais rápida, então fica aí uma dica, quero fazer um pedido que a secretária tenha um olhar especial nesse pedido, que não é o pedido do vereador Tid, é um pedido da população de Franca dos usuários, e chama atenção que muitas pessoas que ficam ali como acompanhante são pessoas já mais de idade avançada, então o pessoal precisa de ter o devido descanso, porque acompanhar ali, ficar muitos dias numa unidade de saúde não é fácil para ninguém. Peço palavras. Uma palavra para o Zezinho Cabrereiro. Tid, parabéns aí pelo requerimento, inclusive tem uma emenda do deputado Alexandre Leite, até foi uma interferência do João Rocha, um pedido que eu fiz para ele, que é justamente para isso, para comprar as almofadas, comprar maca para os prontos-socorros para as lupas. Então tem R$ 150 mil, que é justamente para isso, para poder facilitar a vida da população de Franca. E esse dinheiro, me parece que ele foi lá para a casa do diabete, mas ele pode, a indicação que eu fiz foi justamente para isso, para utilizar a corso-potrona, maca, cadeira de roda lá no pronto-socorro, nas lupas. Só isso, obrigado.